A Asmestv está novamente em direto do centro de treinos da Oliveirense. Comigo já tenho o coordenador de iniciação da Oliveirense, Miguel Bastos. Muito boa tarde, Miguel. Agradeço as suas declarações à Asmestv. Começo por perguntar, um ano, ou um ano não, mais, sem competição dos mais novos, este torneio de petis que aqui se realizou, a expectativa foi superada, qual é o sentimento? O primeiro é um sentimento de alegria por voltarmos a ter este tipo de encontros. Realmente foi o primeiro encontro mensal desde que começou a pandemia. Estamos todos enforjados, não só os nossos jogadores, também nós em termos de organização. Mas fazendo o balanço, pelo menos a impressão que eu fico é que correu bastante bem. Os pais ajudaram-nos, o ambiente foi bom e estamos contentes por isso, principalmente. Sentimos que os nossos jogadores se divertiram e isso foi o principal objetivo. Acha que isto é um renascer da formação? Eu acho que sim. Nós tínhamos algum receio antes, quando isto tudo começou, que tivéssemos cada vez menos jogadores. E a verdade é que está a ser ao contrário. Eu acho que já estou aqui há mais de uma dúzia de anos na Oliveirense, a trabalhar com crianças destas idades. E este é o ano que mais crianças temos. Sentimos que eles estão com falta de jogo, com falta de brincar ao futebol. Sentimos muito isso, mas estamos com mais jogadores, com mais meninos do que quando aconteceu a pandemia. O que é que se perdeu neste percurso que era essencial para estes miúdos? Perdeu-se tudo, em termos motores perderam muita coisa, deixaram de poder brincar ao ar livre, tiveram muito tempo em casa, agarrados se calhar aos telemóveis, aos videojogos, sentados no sofá, sem poder sair de casa, sem poder estar com os amigos, sem poder brincar. Portanto, perderam muito em termos cognitivos e em termos motores. Agora, nós, da nossa parte, ficamos contentes por eles, apesar de, depois dessa fase, terem vontade de vir para o campo, vontade de vir para o futebol, vir para o desporto e recuperar o tempo perdido. Em conversa com o treinador de Oliveirense, o Mr. Vitor, disse que os treinos se mantiveram, mas foi online. Que papel é que aqui o coordenador tem nestes treinos online, que não são nada fáceis de gerir, penso eu? Nestas idades, foi muito difícil nós conseguirmos, mesmo online, fazer alguma coisa. Porque os jogadores não são independentes, eles não ligam o computador e ligam só o treino online. Foi dos grupos que foi mais difícil fazer isso. Fizemos alguma coisa, mas não se compara nada com aquilo que é o treino no campo e o dia-a-dia no campo. Bem, Miguel, obrigado pelas suas declarações à Asmes TV, está bem? Fica assim o testemunho do coordenador de iniciação de Oliveirense, Miguel Bastos, e terminamos assim o nosso direto aqui no centro de formação de Oliveirense.